A nós de volta aqui, segunda-feira, dia de saúde. Nosso tema hoje é dor no nervo ciático, se pode ser sintoma de hérnia de disco ou não, problemas na coluna. Quem tá aqui com a gente estreando, a gente tá amando a participação dele, doutor Elísio Avidago, nome artístico, neurosurigião, nos dando todas as dicas aí. Mas antes eu tenho aquele toque legal, hein, gente? Gente, daqui a pouquinho já estamos no meio de julho, pode um negócio desse? E o Falando Nisso e a Mara Brás estão sorteando agora móveis pra sua cozinha. Bora mudar sua cozinha aí, que se ela tá feinha, a gente vai mudar sua cozinha. Então como é que eu faço pra participar? Sol, você vai ligar 9711 1313, digitar a opção 1 pra Falando Nisso, depois 1 novamente pra concursos e responder o seguinte, porque em julho você vai ganhar móveis novos e dar férias para o seu bolso? A resposta, a melhor resposta, aquela mais criativa, vai ganhar uma cozinha e um conjunto de mesa com 4 cadeiras. Quer pra você? Só participar. Boa sorte. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Ninguém faz mesmo, né, Luquinha? Bora lá, para as perguntas do Face. Sol, a Andréia está com uma dor na lombar já faz uns 3 meses. Ela quer saber, doutor, se pode ser hernia de disco. É, na verdade, é uma pergunta interessante, porque a maior parte das vezes, a doença na coluna começa a ser sentida como uma dor lombar. E é muito frequente dor lombar. Então, se a gente tem uma dor lombar e não se preocupa em cuidar, em ter um diagnóstico, a princípio ela pode não ser uma hernia de disco, mas o disco está doente, as estruturas da coluna estão falhando, a coluna está dando sinal de que está falhando. Dor é o primeiro sinal. E é a hora da gente buscar um auxílio, identificar qual o problema, como fazer para resolver o problema. Porque se a gente não resolve e já está falhando o sistema da coluna, na progressão a gente pode desenvolver uma hernia franca, cujo sintoma principal é a dor ciática, a irradiação da dor pela perna. Aí complica. Aí já é mais complicado. Então, a dor lombar, provavelmente, a dor lombar sozinha não é uma hernia de disco, mas pode vir a ser. Ok, então. Bora lá que tem gente na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Juliano. Oi, Ju. Eu tenho 35 anos. Tenho um rompimento no disco L5 e S1. Já fiz duas cirurgias e o neuro quer que eu faça a terceira, colocando seis parafusos. E eu tenho medo, eu não sei o que eu faço. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Essas cirurgias foram feitas há quanto tempo? Uma há quatro anos e a segunda há um ano. Ok, então. Ju, é o seguinte, é uma orientação do doutor Elísio, tá? Porque como você tem o acompanhamento médico, né? É até meio antiético, dá assim, faz, não faz. Mas ele precisaria ver seus exames, te analisar para poder dar uma opinião efetiva. Mas vamos lá a uma orientação, doutor. É, essa é a verdade. Eu acho que o seu médico, talvez tenha feito a coisa certa, sim. Ele fez uma cirurgia mais simples, sem pensar em parafuso, tentando tirar a hernia de disco. Existe uma porcentagem de pacientes que após uma cirurgia de hernia de disco, contém a recidiva da hernia de disco. Você opera de novo, tira a hernia de disco. Mas esse disco tá falhando. Esse disco provavelmente já diminuiu totalmente o espaço entre um osso e outro e fechou o espaço de saída do nervo da coluna. E se a dor se mantém depois de uma, duas cirurgias, não tem muita alternativa. Você tem que expandir aquele espaço. Então você tem que criar de novo. E onde que é colocado o parafuso para ele... Como aqui, o L5S1 é justamente o último disco. Então esse disco afundou, fechou o espaço que existia de saída do nervo, esse nervo tá apertado. Qual a alternativa? Fazer isso com a coluna. Onde entra o parafuso? Entra por trás da coluna, atravessando o canal ósseo que a gente tem aqui e vai até a parte anterior do osso da coluna. Dos dois lados, em cima e embaixo, coloca-se uma haste de metal entre os parafusos e faz uma pequena distração. E assim você amplia o espaço do nervo. E aí não tem essa recidiva, ou seja, ele não vai ter mais problema de hernia de disco? O disco vai perder totalmente a mobilidade, ele já está com ela quase perdida por todo o desgaste que houve. Você vai retirar o osso atrás da coluna, vai soltar totalmente o nervo. E com isso você consegue melhorar muito a dor irradiada, porque o nervo volta a ter seu espaço. Melhora bastante a dor lombar, mas provavelmente não fica com zero de dor lombar. É difícil dizer que essa dor melhora 100%. Existe uma alternativa? Terceira cirurgia. É difícil dizer sem ver o exame, mas pelo que ele relatou, me parece não ter outra alternativa que não seja a cirurgia. Ok, então. Querido, vamos lá, busca uma outra opinião também, já que você está com medo, tá? O medo trava mesmo a gente, mas busca uma outra opinião, né? Bom, Solange, toda segunda-feira você pode conferir aqui, falando nisso, dicas para a saúde do que é da sua boca. E hoje o nosso amigo e querido Dr. Sorriso vai dar mais dicas sobre enxerto. Dr. Sorriso. Olá, Solange. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Vou apresentar um caso clínico comum em nossa rotina diária. O paciente sofre um trauma, por queda, um acidente, e quebra o dente da frente. E agora? Vou ficar sem dente? Como vou trabalhar? Não posso abrir a boca? Como vou sorrir? Esta é uma preocupação. É uma situação clínica preocupante. Ninguém quer ficar sem o dente da frente. A pergunta que todos fazem é, doutor, tem como dar um jeito? Após o trauma, devem ser avaliados os danos. Em algumas situações clínicas, é possível remover o dente fraturado e colocar o implante, e sobre este implante, colocar uma prótese. Nesses casos, é uma prótese provisória, até a recuperação da cirurgia. No vídeo simulado, é demonstrado a técnica cirúrgica para a remoção do dente fraturado, e colocação do implante, mais a prótese provisória. A raiz do dente é removida com muito cuidado, para evitar a fratura do osso. Após a remoção da raiz, é realizada a preparação do alvéolo, a cavidade aonde estava implantado o dente. Quando é feito o preparo, colocamos o implante e moldamos a região, para a confecção do provisório. A prótese é confeccionada em laboratório e instalada na boca do paciente. Essa técnica não pode ser realizada em todas as situações clínicas. Depende da gravidade e consequências do trauma. Podemos associar a técnica das facetas, mais implantes para reabilitar esteticamente o paciente. Neste caso clínico, a paciente perdeu o dente da frente, foi realizado o implante e colocação no provisório. Após um período, foi colocada uma prótese sobre o implante e faceta nos dentes vizinhos, reabilitando a estética e função da paciente. Se você tem dúvidas e quer conhecer a técnica para reabilitar a perda de dentes com implantes, ligue para 3922-4296. Até semana que vem. Saúde e paz para todos. Grande beijo para o nosso querido Dr. Sorriso, que além do clareamento essa semana, está dando de presente para você aí no aniversário do Falando Nisso, já entrou aí na quinta etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. A gente está dando um implante completo para você recuperar a sua autoestima, que deve estar lá no pezinho, porque você não consegue sorrir. Olha o recado do Luquinha para você. Quer retomar a sua autoestima e voltar a sorrir? O Falando Nisso traz a quinta edição do concurso Quero Meu Sorriso de Volta. Para se inscrever, é muito fácil. Basta enviar uma foto do seu sorriso atual por carta ou e-mail. E não se esqueça de responder. Por que você quer ter o seu sorriso de volta? Você pode ganhar um implante completo e voltar a sorrir. Participe e boa sorte! Você viu lá, né? Você manda uma cartinha para a Avenida Mário Galvão, 463, aqui no Jardim Bela Vista. Conta a sua história. Coloca uma foto com o seu sorriso. Ou vai até o Ortovip, tira essa foto, tá? Dez pessoas serão selecionadas. Dessas dez, uma vai faturar o implante completo, Luquinha. Aí você volta a sorrir. Aqui, ó, a gente dá clareamento, dá sorriso de volta para você. Aqui é só alegria. A gente deu até filho. Até filho, né? Aliás, a gente vai divulgar o nome, Solange Moraes? Quarta-feira, no dia da aniversária. Olha, essa semana a gente vai saber quem foram os sortudos aí, que vão ganhar um filho lindo, se Deus quiser. E a gente vai acompanhar tudo bem de perto. Bom, você já participou aqui do nosso sorteio de hoje pelo facebook.com.br falando nisso, Band? Ainda não? Então corre lá, participe, que a gente vai sortear, então, essa semana, um clareamento dental para você. Fica aqui no próximo bloco. A gente vai saber das curiosidades do dia. Fica aqui no próximo bloco.